Ok, dei mais um brinquedo Mas o que vocês fizeram com o outro? Em dois dias vocês desmontaram o brinquedo Cadê a bolinha que estava aqui? Gostaram de tirar a bolinha, né? Como que vocês conseguiram? Passaram a madrugada destruindo o treco Olha lá, o brinquedo sem bolinha E onde foi parar a bolinha? Ah tá, sentou no meio agora Ninguém brinca, o brinquedo é meu, a bola é minha Hein? E o outro perdeu a graça Cadê a bolinha do outro? Hein? Eu já sei onde está a bolinha do outro Quero ver eu colocar de volta a bolinha Quer ver onde está a bolinha do outro? Olha aqui, ó Olha aqui onde está a bolinha do outro Olha aqui a bolinha Pronto Vamos consertar isso? Aqui, ó Pronto Agora estão com dois Agora o que vai acontecer amanhã? Vai ser dois brinquedos sem bolinha? Ah, perdeu a graça agora, é Ó Estão tudo com vergonha Não, tem todo mundo querendo pegar sol Então tá Mas não destruam mais, tá? E nem sumam com a bolinha Tu tá com cara de culpado, hein, Milky? Aqui Dá, mas eu vou deixar só um brinquedo Esse outro é lá de dentro E o que tu faz aí de baixo, dona Valentina? Ai, mas o que que é essa doida aqui em cima? Tá, vou deixar tu brincando com a bolinha O que que tu quer? É, fica batendo na minha cabeça O que que tu quer? Hein? Não foi tu que perdeu a bolinha? Hein? 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 Obrigado.